Deixa eu ver essa blusa sua aqui. O que é isso aí? Como é que chama? Guitarra. Guitarra? É. Ué, é legal, cara. Deixa eu segurar você aqui. Pera aí. Deixa eu pôr a mão aqui. E a mão aqui na guitarra. Quebrei a guitarra. Agora eu vou jogar a guitarra pra galera. Joga a guitarra pra galera. Joguei a guitarra.